Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal TV Reparação Automotiva. Já vou fazer um convite para você que chegou agora no nosso canal. Não esquece, dá seu like para a gente, se inscreve no canal e clica no sininho que você vai ser avisado todas as vezes que nós tivermos novidades. E olha que são muitas, dá uma navegada pelo canal que eu tenho certeza que você vai achar um vídeo que vai te ajudar no seu dia a dia de trabalho. E hoje nós viemos até São Caetano do Sul, na APTA Brasil, com o Carlos Napolitano, especialista em câmbio automático, inclusive colunista da revista Reparação Automotiva, para falar exatamente do câmbio automatizado. Napolitano, bem-vindo ao nosso canal. Tudo bem com você? Tudo bem, tudo certinho, Edson. Obrigado. Sejam bem-vindos aí, esperamos que a matéria de hoje seja de ajuda para todos aí. E só para a gente recordar, há quanto tempo você trabalha com câmbio automático, Napolitano? Vai revelar a minha idade, mas eu já mexo com a caixa automática há 36 anos. E a escola está aberta, funciona desde quando? Há 12 anos já de trabalho. Há 12 anos. Há 12 anos. Está certo. E durante a matéria, inclusive no final, nós vamos colocar os contatos aqui, para que se você queira esclarecer dúvidas, ou de repente fazer cursos com o Napolitano, vai estar à disposição. Napolitano, o negócio é o seguinte, câmbio automatizado, no caso temos aqui um dual logic, muito difícil de fazer manutenção, fazer diagnóstico, fazer reparo? Cara, eu acho que depois que a pessoa conhece o funcionamento do sistema, nada é difícil. Eu acho que o principal passo para um diagnóstico bem feito é conhecer o sistema, como funciona. O técnico tem que ter um conhecimento aí de multímetro, de saber usar alguns equipamentos eletrônicos, mas nada de... Dá para a gente entender direitinho a função de cada componente e até fazer uma manutenção preventiva. Muito bem. E hoje nós vamos mostrar, então, detalhes deste câmbio automatizado dual logic e esses detalhes também você pode usar no iMotion. Vamos lá? Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema automatizado da Amarelo. Ele foi utilizado em vários veículos aí de produção no Brasil, principalmente pela Fiat e pela Volkswagen, que é um avanço do sistema criado pela GM, que era da Luke. Esse sistema aqui é da Amarelo. E ele foi uma opção mais barata que as montadoras acharam para poder fazer com que o usuário entrasse no mundo do carro automático e automatizado. Então, na verdade, como operação, o sistema é praticamente o mesmo utilizado para um câmbio automático e o motorista, ele pouco vai sentir diferença entre os dois sistemas. Só que é um sistema mais barato, porque ele mostra de um câmbio mecânico, porém com controle automatizado, controle eletro-hidráulico. Então, nós temos um módulo, um computador, temos alguns sensores que informam para o módulo as situações de operação do veículo e temos um robô, uma parte hidráulica, uma parte eletrônica, que vai fazer a mudança de marcha, a ação aumenta da embreagem, a seleção de que marcha vai ser utilizada. Então, existe um programa que esse módulo utiliza para fazer as mudanças de marcha padronizadas no tempo certo. Então, nós escolhemos aqui o sistema da Amarelo e esse sistema aqui a gente pode perceber o seguinte, o câmbio é um câmbio manual, um câmbio praticamente igual ao utilizado pelos carros com alavanca manual e ele tem algumas modificações aqui, por exemplo, nós temos aqui o rolamento de embreagem, que é utilizado para acionamento da embreagem, porque ele tem uma embreagem normal, a embreagem praticamente é a mesma do carro mecânico, só que ele tem também um sensor aqui interno para informar para o módulo o curso da embreagem, o módulo precisa saber quando ele está acionando a embreagem, quando ele está liberando a embreagem, para o cara poder se movimentar. E esse sensor de curso é integrado com o rolamento da embreagem, então o chicote dele, a informação passa para cá, para fora, e aqui nós temos um conector desse sensor da embreagem que vai direto para o módulo, faz parte do chicote do módulo, então ele informa para o módulo a posição da embreagem, que é uma das informações principais que o módulo precisa para determinar a aplicação da embreagem e quando é que ele deve liberar o carro, quando ele deve aplicar a embreagem. Então, como é que esse sistema funciona? Nós temos aqui, basicamente, a unidade hidráulica, chamada unidade hidráulica, esse é o robô que faz todo o trabalho de seleção de marcha e mudança de marcha também. Nós temos um reservatório de fluido, esse fluido é um fluido especial, normalmente a Amareli pede para se utilizar o CS Speed, que é vendido nos concessionários, então é um fluido que é diferente do fluido de freio. Nós tivemos passado muito problema com os técnicos de utilizar o fluido de freio para esse sistema, e isso aí vai gerar um problema químico no interior do robô, travando todos os solenoides, eletroval, os atuadores. Então, o correto é utilizar o fluido certo, que é bem diferente do fluido de freio, é um fluido hidráulico especial para esse sistema. Então, nós temos o reservatório aqui de baixa pressão, que deve ser, ele tem uma indicação de nível, nós temos uma tampa que cobre esse sistema aqui, essa tampa aqui, ela fica aqui em proteção do sistema para evitar vazamentos, proteger mais o reservatório. Para que esse fluido vá para o sistema hidráulico sob alta pressão aqui, nós temos uma bombinha, um motor elétrico, temos uma bomba de engrenagem, essa bombinha, eu separei uma bombinha aqui para a gente ver o funcionamento dela, então nós temos uma bomba de engrenagem aqui, tamanho da engrenagem, bem pequeno. Então, essa bombinha aqui vai gerar pressão através do motor elétrico, essa pressão vai ser armazenada no acumulador, no acumulador hidráulico, nós podemos remover esse acumulador também aqui, é um reservatório de, com um aparelho de aço bem grossa, porque a pressão aqui, ela chega até 80 bar, né. Então, esse reservatório aqui, esse acumulador, ele consta de, como a gente sabe que o líquido não é compressivo, né, como é que eu posso armazenar sob pressão esse líquido? Então, esse acumulador, ele tem uma área aberta aqui, cheia de gás, de nitrogênio, né, e o nitrogênio é um gás inerte, então a pressão vai entrando aqui, esse diafragma vai sendo, vai comprimindo o gás, e aí a gente tem, então, o fluido sob alta pressão aqui. Um dos problemas que a gente tem percebido, tem visto quando o pessoal faz a reparação, é que esse diafragma aqui, ele não aceita fluido errado, por exemplo, o fluido de freio, como alguns técnicos colocam, esse fluido de freio, ele acaba com essa borracha aqui, então, o sistema, ele é anulado, né, porque furando a borracha, esse gás sai, e aí a gente vai ter problema de armazenamento de pressão. E também, a manutenção, sempre foi recomendado, né, embora a amarela não recomende troca do fluido, mas a gente sabe que nenhum sistema funciona com o mesmo fluido a vida inteira, né, então, durante a garantia, a amarela se responsabiliza, mas qual é a recomendação que os técnicos têm recebido? Trocar o fluido do sistema a cada 50 mil quilômetros, para manter o sistema sempre limpo, livre de partículas, livre de contaminação, deixar as eletroválvulas, o sistema hidráulico, funcionando corretamente. Então, a recomendação, a cada 50 mil quilômetros, no máximo, fazer a troca de fluido, para evitar problemas com o acumulador e evitar problemas com as eletroválvulas e o sistema hidráulico. Então, como é que o sistema funciona? Uma vez que a bomba tenha puxado o fluido do reservatório de baixa pressão, ele vai ser armazenado no acumulador e daí ele fica disponível, através de uma mangueirinha de alta pressão aqui, para poder alimentar o sistema hidráulico. Nós temos três pistões internos nessa unidade hidráulica, cada um com uma função definida. Então, quais são as funções que o motorista faz no veículo para a troca de marcha? Primeiro, para trocar de marcha, ele pisa na embreagem. Então, nós temos um cilindro aqui dentro, um pistão hidráulico, que utiliza a pressão do reservatório, pressão alta, pressão hidráulica, para poder acionar a embreagem. Então, esse pistão está localizado aqui no rolamento central, que nem nós vimos. Então, o módulo, quando está na hora de acionar a embreagem, ele vai acionar esse pistão com o rolamento e aí ele vai medir o curso do pistão através daquele sensor que nós falamos. Então, ele faz a aplicação da embreagem, então o robôzinho vai fazer essa aplicação. Ele vai selecionar o garfo de embreagem através do múltiplo pistão vertical. Então, ele vai fazer a seleção, através dessas duas eletroválvulas aqui, é que ele joga esse garfo para cima ou para baixo, fazendo a seleção primeira, segunda, terceira ou quarta, quinta ou ré. Então, nós temos três garfos de embreagem para fazer esse pistão que vai ser acionado, vai ser controlado através dessas duas eletroválvulas e do módulo. Então, nós temos o trabalho dessa eletroválvula aqui na lateral, as duas nas verticais, as eletroválvulas menores, elas fazem a seleção de marcha. Nós temos também um sensor de pressão aqui colocado na unidade hidráulica que registra a pressão do sistema. Então, toda vez que a pressão cai abaixo de um certo valor, o módulo vai ligar essa bombinha elétrica aqui. A bombinha elétrica e o motor, o motor e a bomba, então ele não é ligado constantemente, ele não fica trabalhando o tempo todo para poder preservar a bomba, o funcionamento é bom. Porém, ele trabalha dentro do valor de pressão mínimo e máximo, para poder manter o sistema regular, para trabalhar certinho. Então, através desse sensor de pressão, ele vai mandar uma informação de pressão para o módulo, ele é um transdutor de pressão, ele mede a pressão imediata, a pressão do sistema naquele momento, momentâneo, e quando ele cai abaixo de um certo valor de pressão, ele vai mandar uma informação para o módulo e o módulo vai ligar a bomba mantendo sempre o sistema carregado. Então, ele fica trabalhando intermitentemente, para não forçar a bomba. Para registrar o curso, o funcionamento desse garfo de seleção aqui, do aço de seleção, nós temos um potenciômetro aqui. Esse potenciômetro, ele informa para o módulo se o garfo da primeira e segunda está acionado, se o garfo da terceira e quarta está acionado, se o garfo da quinta e reta está acionado. Então, esse camarada aqui, esse potenciômetro, ele vai informar a posição do garfo para que o módulo saiba exatamente qual marcha foi engatada. Nós temos mais duas eletroválvulas aqui. Essas duas eletroválvulas aqui, elas controlam o engate da marcha. Então, enquanto esse eixo aqui central, ele faz a seleção da marcha. Essas duas eletroválvulas laterais aqui, elas são eletroválvulas moduladas por pulso, ou seja, PWM, como nós chamamos. E o módulo vai acionar ela sempre que eu tiver uma seleção, depois da seleção, tiver um engate da marcha. Então, essas duas eletroválvulas, vamos movimentar o pistão para a esquerda e para a direita, nós temos um pistão para engate e esse pistão de engate, ele vai fazer o engate das marchas movimentando as duvas por exemplo, o primeiro ou o lado da segunda, o lado da terceira ou da quarta, o lado da quinta ou do lado da ré. Então, nós temos um camarada aqui, que seria essa aça aqui, esse eixo que faz a seleção das marchas e temos mais um outro pistão aqui na lateral acionado pelas duas eletroválvulas que faz o engate das marchas. Então, na verdade, nós temos as três funções aqui no robôzinho. Nós temos o acionamento da embreagem, que seria feito normalmente pelo pé do motorista. Então, aqui a gente não tem o pedal da embreagem, porque é tudo feito por aqui. Nós temos a seleção das marchas feita pelo eixo vertical e pelo pistão horizontal nós temos o engate das marchas. Então, esse camarada também construiu um potenciômetro aqui, ele vai fazer a medição do curso para que o motor possa saber se está engatado as marchas ímpas ou as marchas partes, no caso. Então, todo o trabalho que o motorista teria para fazer a condução do veículo está conjugado aqui nessa unidade hidráulica. Então, a unidade hidráulica e o sistema eles são muito bem bolados, né? A gente considera muito, muito bem elaborado, uma ideia muito boa. Embora quem esteja acostumado com carro automático, por exemplo, ele estranha um pouco, né? Porque esse sistema, ele gera... Ele tem um pequeno tranquinho nas mudanças de marchas, o que é natural, porque como o sistema é mecânico, ele tem limitações, né? Então, você tem uma embreagem só para fazer todo o serviço. Então, tudo o que o motorista faria, o sistema faz. Mas ele é um sistema que realmente atende, pelo menos a... como veículo de entrada, né? Ele atende a necessidade do motorista. Então, é um sistema confortável e mais seguro. E o programa dele, ele permite que o motorista dirija de uma maneira como se fosse um carro automático realmente, né? Lógico que ele tem limitações por ser uma embreagem simples, né? É um sistema mais barato, mas ele é um sistema de entrada que o pessoal gosta muito, né? Quem sair de um carro mecânico passa por um carro automatizado, ele vai gostar bastante do sistema. É uma evolução muito grande. Então, nós temos três sensores, né? Sensor de posição da embreagem, sensor de posição da engate e sensor de posição da seleção para mostrar para o módulo quais são as condições de utilização e quando é que se deve ser feita a mudança de marcha. Além disso, o sistema conta com sensor de velocidade, que pode ser pego do ABS, por exemplo, pode ser pego da própria transmissão e, através do sensor de velocidade e dos sensores daquele posição de aceleração também, o módulo recebe, o sensor do pedal do freio, que é o interruptor de freio, o módulo consegue saber exatamente quais são os momentos de mudança de marcha, tanto para a marcha ascendente quanto para a redução. um dos problemas que a gente tem notado no dia a dia da oficina é que, entre a bomba e o motor aqui, nós temos a bombinha mecânica, né? de engrenagem de um motor elétrico que toca a bomba. Um dos problemas que geralmente acontece é a passagem de fluido do retentor da bombinha para dentro do motor. Quando estraga o retentorzinho, esse retentor aqui da tampinha, né? ele acaba passando o fluido para dentro do motor, o motor elétrico. E aí, o que acontece? Como o fluido, ele altera a resistência do enrolamento do motor, o motor começa a consumir cada vez mais corrente, começa a aquecer e consumir mais, porque a resistência da bobina, do motorzinho, do rotor do motor, ele se altera. E isso começa assim, uma vez que ele começa a consumir mais, o fusível que alimenta o motor elétrico, a bomba, ele começa a queimar em intervalos cada vez mais frequentes. Então, o cara troca lá o fusível, o cara volta a funcionar. Daí, uma semana, queima o fusível de novo. O cara vai e troca de novo, né? E aí, esses intervalos vão ficando mais frequentes. Então, depois de dois, três dias, queima outra vez. Então, por que isso aí? Justamente por causa disso. O motorzinho elétrico começa a, através desse retentor, começa a passar fluido para dentro do motor elétrico, saindo da bomba, e ele começa a queimar, então, o fuzil. Para poder impedir esse caso, quando começar a acontecer isso, qual é a recomendação? É trocar a bombinha elétrica. Porque mesmo que você troque somente o retentor, nós temos um kitzinho que é vendido separadamente, mas mesmo que você troque o retentor, o motor já está contaminado com o fluido. Então, isso vai ocasionar problemas constantes. Então, a recomendação, se começar a queimar muito fusível de motor, de bomba elétrica, trocar a bombinha, tá? Além de fazer a troca do fluido, trocar a bombinha. Nós já mencionamos aí, mas não custa lembrar, nós temos também o diafragma desse acumulador, quando o fluido é errado, ou quando o fluido não é trocado há muito tempo, contaminado, ele acaba atacando a borracha do diafragma do acumulador. E isso faz com que a bomba trabalhe continuamente. Porque quando você não tem uma reserva de pressão aqui, ela é obrigada, toda vez que você faz uma troca de marcha, ela é obrigada a trabalhar. Então, a pressão cai a zero. O módulo não consegue pressurizar o sistema porque você não tem mais o gás aqui dentro. Então, quando a gente percebe que a bombinha está trabalhando a cada troca de marcha, constantemente, ela vai acabar queimando a bomba. Então, isso é sinal que o acumulador está estragado. O acumulador está com problema. Então, a recomendação é a substituição do acumulador. Sempre que a gente for mexer num sistema pressurizado, a recomendação antes é despressurizar o sistema. A gente pode fazer isso através do scanner, se for mexer em algum componente com alta pressão, ou pode fazer isso através do desligamento da bomba. Então, eu tenho um chicotinho aqui, eu posso desligar a bomba, ligar a chave e fazer as mudanças manuais usando a pressão do sistema até que o sistema caia para a pressão zero. Então, isso é uma... seria uma outra dica aí para a gente. Uma outra dica também é o seguinte, eu tenho aqui a eletroválvula que faz a... funcionamento, faz o acionamento da embreagem, do cilindro de embreagem. Então, essa eletroválvula é responsável por pegar a pressão do sistema, o módulo vai pulsar essa eletroválvula para acionar a embreagem e liberar a embreagem. Essa eletroválvula aqui, ela é proporcional de vazão. Embora ela seja modulada por pulso também, PWM, mas a ponta dela é diferente das outras duas aqui que trabalham o engate das marchas. Então, essa válvula aqui, ela tem uma ponta branca. As duas válvulas aqui na lateral, as duas eletroválvulas na lateral, elas são proporcionais de pressão. Então, elas têm a ponta cinza. Então, um erro muito comum, como essas válvulas servem em qualquer lugar, um erro muito comum no técnico, às vezes, não observa a ponta branca, ela vai aqui na parte da alimentação da embreagem. Então, ela vai nessa galeria aqui. As duas pontas cinzas vão na lateral do pistão que faz o engate. Então, cuidado para não inverter, porque isso pode ocasionar um problema de funcionamento, né? E, às vezes, fica difícil do técnico identificar o problema. Então, essa é uma outra viga. O outro problema que nós temos, nós temos uma haste, essa haste que faz o engate e a seleção, já já a gente vai desmontar aqui para que vocês possam ver. Existe um pino elástico aqui que faz a ligação entre a haste superior do robô e a haste de engate do campo. Esse pino elástico aqui, ele costuma afogar. Às vezes, até quebra, mas ele costuma afogar bastante. Então, o que vai acontecer é o seguinte, ele folgando, mesmo que o pistão trabalhe, o engate não vai se realizar de maneira completa. E aí, quando o câmbio não consegue engatar mecanicamente, o módulo reconhece essa condição devido a esse sensor aqui. E aí, não conseguindo engatar, ele joga o sistema em emergência, a emergência desse sistema é um neutro e aí ele vai informar que existe problema, possivelmente, problema mecânico dentro da transmissão. E muitas vezes, o problema é só a folga desse pino elástico aqui dentro. A gente efetua a desmontagem do robô, do conjunto eletro-hidrólico, para a gente ter uma ideia do funcionamento. Então, nós temos aqui o eixo do câmbio que faz a seleção e o engate das marchas e aqui nós temos a unidade hidráulica encarregada de fazer a atuação desse eixo aqui. Então, eu até removi um dos solenoides aqui, uma das eletroválvulas para a gente ver, por exemplo, essa aqui tem a ponta cinza. Então, é uma eletroválvula proporcional de pressão. Ela vai trabalhar acionando esse pistão interno aqui dentro, que vai fazer o giro do eixo no sentido rotacional para fazer o engate das marchas. Aqui nós temos o sensor de posição desse eixo. Ele vai indicar onde o pistão está para o módulo para o módulo saber qual que é a marcha que está engatada naquele momento. Então, esse camarada aqui tem a ponta cinza e ele é proporcional de pressão. Já, nós temos uma outra eletroválvula aqui que vai na lateral da unidade hidráulica. E essa eletroválvula aqui ela tem a ponta branca. Então, ela é proporcional de vazão. Então, ela prioriza a vazão, ou seja, a quantidade de fluido que vai ser acionado, vai acionar então a embreagem. Então, essa válvula branca só tem uma no sistema amarelo da Fiat. Só existe uma eletroválvula branca e duas eletroválvulas cinza. Então, essa branca ela vai acionar a embreagem. Além disso, nós temos duas eletroválvulas aqui, on-off simplesmente, para poder fazer o acionamento do eixo no sentido vertical. Então, fazer a seleção, a seleção do garfo que vai ser engatado. Ok? Então, nós temos da mesma maneira para a seleção nós temos também um potenciômetro aqui, um sensor que vai indicar para o módulo qual é o garfo que está sendo selecionado no momento. Toda vez que o pistão sobe ou desce ou permanece no centro, esse potenciômetro aqui vai informar a posição para o módulo para o módulo saber qual é o garfo que está selecionado. Para a remoção dessa unidade nós temos três parafusos. Então, são três parafusos que vão ser removidos, os três aqui. e internamente nós temos que girar o eixo desse pistão aqui 90 graus para a direita e para a esquerda para poder liberar o encaixe do eixo aqui na castanha. Então, além de soltar os três parafusos, soltar a mangueira delta pressão, nós vamos ter que girar esse parafusinho aqui 90 graus para fazer a liberação do sistema. Então, a unidade hidráulica, qual é uma recomendação da unidade hidráulica? O cuidado mais claro que nós temos que ter para esse sistema aqui, o cuidado mais óbvio é a troca do fluido a cada 50 mil quilômetros, porque isso mantém as eletroválvulas limpas, os pistões limpos, preserva a qualidade da borracha, das gachetas, dos anéis dos pistões, dos anéis de vedação. Então, a preocupação maior com o sistema é a gente fazer uma limpeza eventual, a cada 50 mil quilômetros, fazer uma limpeza do sistema trocando o fluido. a quantidade de óleo que vai no sistema chega a 800 ml, então, no total, então, um litro de óleo a gente consegue fazer uma boa limpeza do sistema. Nós removemos também o rolamento de acionamento da embreagem aqui, que ele vai acionar o protô, é um rolamento bastante comum, várias transmissões mecânicas utilizam esse mesmo tipo de rolamento. Uma das novidades que a gente tem nesse sistema aqui é que esse rolamento ele é provido de um sensor, um sensor de curso. Então, toda vez que o rolamento se desloca, ele vai acionar, vai fazer com que um ímã corra em cima desse sensor, indicando para o módulo qual é a posição real da embreagem. Então, o módulo, a todo momento, ele sabe tanto qual é o curso que ele tem que desenvolver no rolamento para poder acionar ou liberar a embreagem e ao mesmo tempo também, o módulo ele consegue fazer um armazenamento de informações do desgaste da embreagem. Então, com o correr do tempo, o módulo vai corrigindo, ele vai fazendo a correção, ele consegue medir quando a embreagem começa a tracionar o veículo, começa, o motor começa a pesar, quando começa a acionar a mental torque, ele consegue medir isso e aí ele vai corrigindo o desgaste da embreagem com o tempo. E essa informação fica armazenada na memória do módulo e o técnico pode saber com bastante precisão se o sistema já está desgastado, se o disco está desgastado, qual é o curso da embreagem. Quanto mais aumentar o curso, maior o desgaste do disco. Então, uma das coisas que acontecem bastante é que, como esse rolamento aqui, junto com o sensor, ele tem um custo elevado, é bastante caro, geralmente, um erro que o técnico comete é só trocar o platô e disco. E esse rolamento ele não troca. O que vai acontecer? O batente aqui para o rolamento, como o rolamento trabalha sempre girando no mesmo sentido, ele vai gastar um dos batentes do lado aqui, onde está o trilho do rolamento. E com o tempo, esse batente fica tão fino que ele acaba quebrando. e aí o rolamento sai da posição do sensor e o módulo perde a referência da embreagem, então ele joga o carro em emergência. Então, a recomendação também é sempre trocar o rolamento. Custa caro, mas é o cliente que vai se beneficiar com esse serviço, porque senão, o técnico, dentro de alguns dias, ele vai ter que tirar o câmbio outra vez de graça para trocar o rolamento e o dono do carro vai gastar do mesmo jeito. Então, a recomendação é sempre trocar o rolamento da embreagem junto com a embreagem, assim como a gente faz um carro com câmbio mecânico normal. Uma outra coisa que acontece bastante, pessoal, é que a gente tem sempre que lembrar que esse carro é um câmbio mecânico, ele possui um carro com câmbio mecânico. Embora a operação dele seja através de um robô e seja toda eletrônica e hidráulica, esse câmbio ele dá problema de desgaste de anel sincronizador, problema de desgaste de dentes de engrenamento das engrenagens, ele dá problema de luva, dá problema de aço de engate, então ele tem um desgaste normal de um câmbio mecânico normal. Então, além da necessidade da troca de fluido do câmbio, que é diferente do fluido do robô, pode ser que aconteça, por exemplo, com um anel sincronizador com problema, um desgaste interno, que o câmbio não faça o engate da maneira correta, então você tem um desgaste natural do câmbio. E o sistema, quando ele não consegue fazer o engate de uma marcha, que ele reconhece através de vários sensores, conforme nós mencionamos, ele vai dar um código de falha da transmissão, ele vai informar que existe uma falha mecânica dentro da transmissão. Nós demos um exemplo agora há pouco aqui, a gente falou bastante desse anel elástico aqui, desse pino elástico aqui. Esse pino elástico quando gasta, a castanha aqui de engate fica com folga, o triangulador fica com folga, e aí o módulo não consegue levar até o final do engate a marcha, ele reconhece que tem uma falha mecânica. Então, esse pino elástico aqui, é um item que dá bastante do problema e a gente tem que ficar ligado nele. Então, muitas vezes, o problema não é do robô, o problema é do sistema mecânico da caixa. Então, temos que ficar ligado nisso. Um outro lembreto que o nosso amigo Edson lembrou bastante a gente também, é sobre o scanner. Uma grande vantagem que esse sistema tem, é que ele, toda vez que você tem uma falha mecânica, ou eletrônica, ou hidráulica, o scanner, a gente consegue através do scanner saber qual é o caminho a ser percorrido para um diagnóstico. Então, o sistema consegue registrar falha, se é falha do sistema mecânico, se é do sistema hidráulico, se é do sistema eletrônico. Então, o componente, ele dá até com uma certa precisão, ele informa qual é o componente que é o problema e o técnico, ele é ajudado através desse armazenamento de código de falha. Então, se ele der uma folga mecânica, por exemplo, falha mecânica, pode ser problema do, conforme nós mencionamos, do pino elástico, pode ser um problema de desgaste interno da caixa, da quebra de um garfo, um problema com algum rolamento. E, se for falha hidráulica ou elétrica, nós também temos informação, falha de pressão, nós temos falta de curso para engate da embreagem. Então, o sistema, através do scanner, ele informa para o técnico, informa para o dono do carro quais são alguns problemas mais comuns que podem acontecer. Então, recomendação de manutenção, sempre troca da embreagem, porque essa embreagem ela vai gastar da mesma maneira como se fosse um carro mecânico, porque ela é um câmbio mecânico e a embreagem é usada da mesma forma. E, a troca do fluido do sistema, do robô, que tem que ser mantida sempre dentro de um padrão frequente, a gente já mencionou o máximo, o máximo 50 mil quilômetros, que o fluido ele contamina, ele é higroscópico, ele absorve água, então essa água no sistema ela vai causar problemas, como se fosse o sistema de freio normal. Se você não troca o fluido de freio, você vai acabar trocando o componente. Aqui é a mesma coisa, se você não troca o fluido regular, que é o Tutela CS Speed, recomendado pela fábrica, pela Amarelo, pela Volkswagen, pela Fiat, você vai ter problema de contaminação com o tempo, as eletroválvulas, trabalhando com o fluido misturado com água, com sujeira, elas vão dar problema de entupimento, problema de engripamento, os pistões internos que fazem acionamento dos gatos, fazem acionamento da seleção, do engato, e aí a gente muitas vezes vai ser obrigado a reparar ou a trocar o robô mais para frente, que é muito dispendioso, muito caro. Então a recomendação para que o sistema funcione sempre corretamente, a troca da embreagem, completa, junto com o rolamento, a troca do fluido, cada 50 mil quilômetros, seriam as manutenções mais comuns e as mais recomendadas aqui para que o sistema funcione sempre de uma maneira correta. Então é um sistema bom, ele tem suas limitações, mas é um sistema que cumpre bem a finalidade para a qual ele foi projetado, que é a condução do veículo de maneira automática, com mais segurança, com mais conforto para o motorista e para os ocupantes do veículo. em termos de nome do sistema, a Marelli, que criou o sistema, projetou esse sistema, ela chama esse sistema aqui de free choice, ou seja, escolha livre, então o motorista ele conduz o carro da maneira que ele quiser, tanto manualmente, tipo trônico, como também automaticamente, então o sistema faz tudo, dependendo da seleção da lavanda. A Volkswagen chama de i-motion, e a Fiat chama de dual-logic, então o sistema praticamente é o mesmo, a única diferença é que aqui nós vimos um sistema da Marelli para a Fiat de 5 eletroval, por quê? Porque o sistema de garfo da Fiat ele utiliza somente 3 garfos de engate, então é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e ré, então são 6 marchas. A Volkswagen utiliza também 6 marchas, só que ela utiliza um garfo separado para ré e outro garfo separado para quinta, então nós temos um garfo com 4 posições. E nesse caso, a Volkswagen utiliza uma mola para retorno do garfo para a posição mais acima, então ela empurra o garfo e aí a pressão é gerada gerada por um, a pressão é gerada pelo menos sistema que nós vimos, só que ela é aproveitada através de uma outra eletroválvula de invasão, em vez de nós termos duas eletroválvulas on-off aqui, nós temos só uma eletroválvula de invasão para jogar o garfo para baixo. Então, na verdade, na Volkswagen nós temos quatro eletroválvulas, sendo duas de pressão, proporcional de pressão e duas proporcional de invasão. E na amarela nós temos cinco eletroválvulas, temos duas on-off para jogar o garfo de seleção para cima e para baixo, visto que não tem a mola de retorno e duas eletroválvulas de engate e mais uma para a embreagem, como é no sistema da Volkswagen. Então, no sistema da Volkswagen e o da GM também, porque o Agile saiu com esse mesmo sistema, chamado de Easy-Tronic 2, o Agile também utiliza o sistema da amarela exatamente com o mesmo fluido, o mesmo sistema e também com quatro eletroválvulas, assim como a Volkswagen. Uma dica para os mecânicos poderem atender seus clientes é o seguinte, muitas vezes o sistema ele para de aceitar as mudanças automáticas. Ele só faz a mudança quando o carro quando a alavanca é acionada manualmente pelo motorista, tanto a redução quanto a mudança ascendente. E aí, não existe código de falha, dificilmente vai aparecer um código de falha para isso. O carro para de mudar automaticamente. Qual é a causa? Como o sistema ele é projetado para segurança, o carro inteiro, a queima das duas lâmpadas do freio do carro ocasiona esse tipo de falha. Então, quando uma lâmpada só queima, ele ainda considera o carro seguro, porque está alertando o motorista de trás que o carro está sendo freado, o carro da frente está freando. Mas, quando as duas lâmpadas queimam, mesmo que o brake light continue aceso, as duas lâmpadas queimadas indicam para o módulo que o carro está inseguro. E aí, o módulo ele para de mudar automaticamente para segurança, para evitar que o carro se movimenta em uma velocidade muito alta. E aí, ele só vai aceitar quando o motorista no TIP TRÓNIC ele faça, no modo manual, ele faça as mudanças. Então, a solução é simples, a verificação das lâmpadas de freio, a troca das lâmpadas de freio ou a manutenção das luzes de freio para evitar que esse problema aconteça. Então, a reprogramação é simples, é só andar com o carro e o sistema normalmente conhece ou pode-se usar o scanner também para avisar para o módulo que o sistema voltou a operar normalmente e as lâmpadas de freio estão funcionando. Ok, pessoal? É mais uma dica para vocês aí. Acompanhou o nosso vídeo, né? Muito legal, uma verdadeira aula sobre câmbio automatizado. Napolitano, muito obrigado pelo seu carinho com a TV Reparação Automotiva, com a revista Reparação Automotiva, muito obrigado pela sua participação. Nós aqui da APTEC agradecemos o privilégio de poder passar alguma coisa para o pessoal e agradecemos aí você por essa iniciativa de levar a informação para os reparadores, né? A gente aprecia muito esse tipo de coisa e é como nós dissemos, tudo que é bom, tudo que é ajuda, geralmente é de graça, não custa nada, apenas o trabalho do técnico de ter um tempo livre para assistir, né? Então, é um prazer para a gente poder passar as informações e sempre que vocês precisarem a gente está às horas. Pode ficar tranquilo que eu sou cara de pau. Quando eu preciso, eu peço mesmo. Ok, é um prazer falar com o pessoal, muito obrigado. Então, você acompanhou o nosso vídeo hoje que mostrou todo aí o procedimento do câmbio automatizado. Você que chegou agora no nosso canal não vai esquecer, tá? Dá seu like, se inscreve no canal, aproveita, clica no sininho que você vai ser avisado todas as vezes que a gente tiver novidade. Olha, temos aí mais de 330 vídeos no canal que eu tenho certeza que um deles vai te ajudar. Pelo menos um deles vai te ajudar no seu dia a dia de trabalho, tá bom? Deixa seu comentário, compartilhe com os amigos, chame os vizinhos e acompanhe também a revista Reparação Automotiva que está disponível todos os meses nas melhores lojas de autopeças do Brasil e também a versão em PDF no nosso site reparaçãoautomotiva.com.br Estamos também no Facebook, estamos no Instagram, é só seguir a gente. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua atenção e até a próxima.